Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre uma nova atualização que o Android fez, não é nem tão nova assim, é um recurso que o Android lançou a partir da versão 7, 8 e 9 do Android, então essa atualização trouxe alguns recursos de segurança, uma delas é, se você vier aqui no ícone configurar, e aqui apps e notificações, você consegue visualizar aqui quais são os apps abertos recentemente, mas para que serve isso? Bom, se um desses apps que estão abertos aqui não foi você que abriu, então eles foram abertos por alguma coisa, vou clicar aqui em ver os outros apps que foram abertos, então eu tenho aqui vários aplicativos que foram abertos, né, caso não seja você que tenha aberto esse aplicativo, não seja você que esteja usando esse aplicativo, então você pode simplesmente remover esse aplicativo, clica no aplicativo e vai aqui em desativar, Esse recurso é muito importante, porque às vezes tem alguma coisa aí, você acessa, por exemplo, no meu caso aqui, Banco do Brasil, Caixa, Redes Sociais, então para que você se mantenha seguro, é sempre bom você verificar, mas e quem não tem essas versões novas do Android? Você pode ir lá no Google Play, no Play Store, né, Play Store, nessas barrinhas do lado esquerdo aqui, você vai clicar nessas barrinhas, Meus Apps e Jogos, vai dar um clique aqui em Meus Apps e Jogos, tem uma opção aqui, ó, Instalados, E aqui do lado direito, onde está assim, ó, nesse dispositivo, atualização mais recente, você clica nessas três barrinhas e coloca assim, ó, Usados por Último, então quem tem versão anterior, pode usar aqui, pode verificar aqui quais foram os últimos apps que foram usados, né, Então ele mostra aqui, o quanto que ele está ocupando de memória, quanto tempo foi usado, né, ó, esse aqui, gravador de tela, 91 MB, 2 minutos atrás, YouTube, 676 MB, 21 horas atrás, Então ele mostra o aplicativo e quando foi utilizado, isso ajuda, gente, mas, óbvio, que não impede 100%, né, Além disso, tem aqui também, ó, por exemplo, no Android, quando você vai instalar um app, ó, vou dar um clique aqui, Aqui nesse Palavras Cruzadas e vou instalar, observa que ele tem aqui, ó, verificado por Play Protect, então esse é um antivírus da, do Android, Mas, gente, um detalhe, essa proteção que eu estou falando aqui é, é proteção sobre esses apps, esses aplicativos que estão no, na Android, Tá, então não significa que você não possa obter vírus de outra forma, veja aqui, ó, eu tenho joguinho, tenho aplicativos do banco, dos bancos, redes sociais, Então, assim, não significa que você não possa receber, por exemplo, um e-mail com um link malicioso, você não possa receber uma imagem com um link malicioso, Então, você tem que se ater a esses detalhes também, é, eu não recomendo a instalação de um antivírus no seu Android, Porque, assim, o que acontece, quando você instala um antivírus, é, ele vai ocupar alguns recursos da sua, da sua CPU, do seu Android, Agora, se você tem bastante memória no seu Android, se é um equipamento rápido, Então, ok, aí sim, você pode instalar um antivírus bom, né, pra proteger mais ainda os seus dados, Mas, eu, eu realmente, assim, eu não instalo, porque eu não clico em qualquer coisa, Se alguém que eu não conheço me mandar um e-mail, eu nem abro, porque não me interessa, não conheço, Acho que, se a pessoa quer entrar em contato comigo, primeiro ela tem que me ligar, Ou pode me chamar pelo WhatsApp, e aí, e se tiver um link, eu não vou clicar, em caso nenhum, eu vou clicar o link, no link, Sem que eu conheça a pessoa, é, e dificilmente vou cair num golpe desses, que eu ganhei alguma coisa, Porque, acho que ninguém me dá nada, não. Bom, é isso aí, pessoal, é uma dica curtinha que eu queria passar pra vocês hoje, Se puderem aí compartilhar, curtir, obrigado a todos.